Mas, para você, como foi a sensação dessa transição de personal para empresária? Na verdade, eu tive que aceitar, assim, porque eu falei assim, gente, não é isso mais para mim. É o momento de mudar. Então, eu consegui entender que era para eu fazer algo diferente. E, com isso, com certeza, eu também ia impactar outras vidas, fazer coisas diferentes, como eu fazia com os meus alunos. Aquele prazer de sentir, né? De, ah, não estou ajudando, ele está melhor. Então, isso que me movia, né? Com as aulas, né? E, daí, eu entendi, simplesmente, assim, não, é para eu fazer diferente. Então, vamos fazer o meu melhor. Então, o melhor que eu posso fazer, eu vou me dedicar ali para a loja. E, daí, agora, o que eu falei para você, já fiz vários cursos, agora eu vou fazer um de gestão também, para entregar o melhor para o meu cliente. E, daí, eu vou fazer um de gestão também, mas 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 eu vou fazer um de gestão